E aí seus gordinhos com a espingarda cantando a cara do crime Suave moleque Viu o nome Guilherme 13, madafaca e vai começar um react boladão Trazendo aí a cara do crime 2 Cansou de Playboy, MC Pose do Rodo, Bielzinho, MC Cabelinho e Xamã, produção do Nel Beats Ai, 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 quero ver essa daí como é que vai estar Parte 2 do Bang Bang, hein, meu parceiro Vamos pra cima, já deixando o alto aí para a sincronia primordial Salve Jimmy e salve Robert 1, 2, 3 e... A cara do crime, velho Olhar um beat fazendo outro beat exame A cara do crime Cabelinho na voz Cabelinho na voz Você Te rola pela cidade, fala pra mim não vai pra onde, qual vai de mais tarde Veio o toque dos amigos da Orlando Bali Vou piar depois do jogo que hoje tem Mengão A cara do crime No pia nesse baile bebendo bucana gelo no copão de blusa de ti Comer quilo de ouro no pescoço fumando balão Ela se perde quando vê mais um preto rico Faturando papo de meio milhão no mês Ela sabe que o tesão anda com o perigo Faz a filha e senta uma de cada vez Ela se perde quando vê mais um preto rico Faturando papo de meio milhão no mês Ela sabe que o tesão anda com o perigo Faz a filha e senta uma de cada vez Ela canção de playboy, quer vir senta pra nó Na hora H nós tem pegada de gorila, sem dúvida de nós Só subir o morro que não vai matar até sede de leite novinha Ela canção de playboy, quer vir senta pra nó Na hora H nós tem pegada de gorila, sem dúvida de nós Só subir o morro que não vai matar até sede de leite novinha A cara do crime Aroma sai me beijando no fundo do avião A cara do crime Você tá beijando a boca que já lambeu malvadão Tu tá ligado que xamã é brabo WWW ponto confusão Falou que me ama, eu disse sou casado Mas ocasião que faz o ladrão Eu sou de playboy, quer senta pra nós Se quiser o xamã escurece tua família Fabelina voz, ela quer demais Eu sei onde é o ponto G da tua filha Eu sou de playboy, quer senta pra nós Se quiser o xamã escurece tua família Pô, pose tá na voz Ela quer demais, quem tá falando é o grande amor da sua vida Se é papo de rolê sabe como é Traje do Mengão e o de mil no pé Partiu Maracanã, jogo do Mengão Bielzinho e o cabelinho chama o pose O malvadão Hoje vai da vão Sobe balançado e sequenciado assim com a pão Que depois do jogo é certo rolar o bailão Aonde nós passa arrastamos a multidão E os morador tirou foto com nota felizão Graças a Deus eu sigo de pé Aonde eu sigo as danadas Aonde eu sigo as danadas Virei o sonho de todas as mulheres Virei o sonho de todas as mulheres E hoje é só rajada de fé Ela rebola pro pose no andar do whisky na suíte A cara do crime Ela rebola pro pose no andar do whisky Ela cansou de playboy, vem sentar pra nó Hora que nós tem pegada de gorila Sem dúvida de nós Só subir o morro que o nó vai matar Tá cedo de leite novinha Ela cansou de playboy, vem sentar pra nó Hora que nós tem pegada de gorila Sem dúvida de nós Só subir o morro que o nó vai matar Tá cedo de leite novinha A cara do crime Olho de chinês e a pegada de africano Comentou com a amiga que o Bielzinho é seu sonho Se tu tá querendo danada, vamo que vamo Já tô na ondinha com os amigos embrasando Quando eu tô na onda, você sabe que é aquilo Adoro e me amarro no sexo agressivo Se eu deixo a marca, não fica brava comigo Tá eu e xamã escutando o seu grupinho A nossa pica mais famosa do seu grupo Pose do rodo, Marolano e Acapulco Sabe o Bianchi, o Bielzinho é puto Tão ligue 0800, vucu, vucu A cara do crime 0800, vucu, vucu, vucu Na vinte virou fábrica de hit A cara do crime O Bielzinho tá pra frente naquele pique Eu sou de playboy, quer sentar pra nó Se quiser o xamã escurece tua família Tô abelhando a voz, ela quer demais Eu sei onde é o ponto G da tua filha Eu sou de playboy, quer sentar pra nó Se quiser o xamã escurece tua família Pô, tá abelhando a voz, ela quer demais Quem tá falando é o grande amor da sua vida Nossa, esse refrão ficou muito chave E que foda a parte 2, hein, mano? Rapaziada, vai acabar a bateria da câmera aqui, mano Tô carregando as outras ali Mas a gente vai continuar aqui até onde der nesse react Certo, mano? Muito chave, MC Cabelinho chegando aí no começo, mano Arrebentando, mano, tá ligado? Depois já vem o xamã, já na sequência, mano Todo bagulho que o xamã fala é diferente Você fala, caralho Ele, porra, era o almoço, me beijou no avião e tal E essa boca que você beijou e tal Já lambeu o malvadão Sinistro, mano Os bagulhos que ele fala, assim É sempre umas paradas diferentes, assim Que eu acho muito sinistro E obviamente, os caras, mano Deitando nas melodias Deitando nos flow, tá ligado? No encaixe da parada Isso é louco, mano Na parte do pose também Chegou, mano Sarva, tá maluco, irmão Chegou muito brabo Essa parte aí do pose, mano Chapei na parte dele mesmo Falando que o pessoal tirou a foto com nós Eles tão felizão, pá Mano, achei muito chave E tipo assim, mano Essa é a parte 2 de um som que, mano Arregaçou, tá ligado? Bombou demais na época que saiu, tá ligado? Então, mano Acho que esse aqui também vai pra cima Certo, mano? Bielzinho, mano Monstro dos Monstros também Moleque muito sinistro Gosto do som dele Eu acho que ele que escreve Umas paradas pro pose Eu ouvi uma parada assim Não sei se é verdade Se vocês puderem Vocês me confirmam aí Certo, mano? Se ele que escreve Os bagulhos do pose ou não Se alguém souber também Mas isso aí foi só o que eu ouvi Certo, rapaziada? Muito sinistro Gostei bastante aí Desse videoclipe aí também, mano Cê é louco, tio E esse beat aí Mais um naipezinho E que de funk ali, né? Tum, tchan, tchan Muito chave, mano Gostei muito desse trampo aí Sinistrão Memo, meu parceiro Daquele jeitão Certo, mano? Produção musical Nel Beats Mix Nel Beats E Master do Draco Salve aí, meu mano Draco Também tá participando Dessa daqui Direção do videoclipe aí Pedro da Rua, mano Moleque muito brabo Edição e finalização Também é dele Certo, mano? Satisfação Demais O movimento é esse, rapaziada Já fica esse react Boladão E esse convite pra você E dá que ele confere É que ele fortalece Lá na cara do crime 2, mano Cansou de playboy MC, pose Bielzinho Cabelinho E chamando Aquele jeito, meu jovem Demorou? Tamo juntão, mano Se você curtiu esse react aí Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você não perder nenhuma novidade Seu motherfucker Segue a gente aí Nas redes sociais É que aquele movimento Hip Hop verdadeiro Ele acontece, meu filho E vamos pra cima Que em breve tem mais reacts Em breve tem mais análises Daquele jeitão, moleque doido É nóis Edifier Apaixonados por som